Um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgado nesta segunda-feira, mostra que o acesso à educação ainda é um desafio para milhões de brasileiros. Segundo o IBGE, mais de 2 milhões de crianças e adolescentes não frequentam a escola. A falta de políticas públicas voltadas para a educação é uma das principais causas desses números preocupantes. De acordo com o Tribunal de Contas da União, dos 800 municípios pesquisados, quase metade não se mobiliza para diminuir a evasão escolar. Isso mostra que os próprios pais e responsáveis têm que buscar uma vaga para os filhos nas escolas, o que muitas vezes é um calvário. Em nota, o Ministério da Educação explica que as prefeituras são as gestoras das redes escolares e cabe a elas fazer esse tipo de monitoramento. Reportagem Tassi do Rodrigues